O que é a definição termodinâmica da temperatura? Muito bem, então está na hora de a gente olhar uma consequência dessa definição termodinâmica da temperatura para os sistemas que a gente já analisou. Vamos olhar, por exemplo, qual é a consequência disso para um sólido de Einstein no limite de alta temperatura e num gás ideal monotômico. Vamos ver que, de fato, essa definição de temperatura corresponde à temperatura, à grandeza da temperatura com a qual nós trabalhamos antes. E, nesse contexto, nós vamos apresentar um novo termo, uma nova terminologia muito importante. Então, aplicações. A primeira, sólido de Einstein. No limite de altas temperaturas. Alta temperatura significa Q muito maior do que N. É isso? Nós construímos a multiplicidade nesse limite. A multiplicidade era Q sobre N. Elevado a N é o número de Nepper. Q é o número de unidades de energia que está nesse sistema. Então, vamos ver como é que fica a sua entropia, que é K vezes o logaritmo dessa multiplicidade. Isso aqui vai dar N vezes K. A gente já sabe, né? A aproximação de ordem zero, a entropia de qualquer sistema macroscópico em ordem zero é N vezes K. E o que sobra aqui é o logaritmo de EQ sobre N, que eu posso separar, sim, logaritmo de Q sobre N mais 1. Ou ainda, como Q é o número que exprime a quantidade de energia, eu apaguei aqui, né? Mas isso está relacionado com a energia em si, de que forma mesmo? U é Q vezes Epsilon, que é a unidade de energia. Então, onde aparece U, perdão, onde aparece Q, eu vou substituir por U sobre Epsilon N mais 1. Aqui está a entropia como função de N e U. No caso do sólido de Einstein, não tem volume envolvido, portanto, a entropia é função apenas dessas duas variáveis. Muito bem. Vamos ver qual é a temperatura associada a essa forma da entropia. O que essa equação fundamental nos diz a respeito da relação entre a temperatura e as demais grandezas que estão envolvidas no cálculo da entropia. Ora, a temperatura é de Ronde S, de Ronde U, nesse caso, N mantido fixo. Então, isso vai dar N vezes K, vezes a derivada do que está aqui dentro. Isso aqui é uma constante, a derivada do logaritmo, derivada com respeito a U. Vai dar 1 sobre Epsilon N, dividido por U sobre Epsilon N, ou NK sobre U. E, portanto, eu sei obter, a partir dessa equação, a relação entre a energia e a temperatura. U, E, N, K, T. Surpresa. Na verdade, nós já sabíamos disso. Na verdade, nós estamos aqui simplesmente assegurando que essa definição de temperatura, que pode parecer, num primeiro momento, muito abstrata, na verdade, ela é a mesma temperatura com a qual nós estamos lidando desde o início desse semestre. Nós sabíamos que, para um sólido de Einstein, composto de N osciladores, cada um com 2 graus de liberdade, nós sabíamos, pelo teorema da equipartição, que a energia tinha que ser número de graus de liberdade, vezes meio de KT. O número de graus de liberdade é 2N, porque para cada oscilador eu tenho 2 graus. Ali está, U igual a NKT. Esta coisa que eu obtive aqui, nós chamamos a equação de estado térmica. Então, quando eu pedi a você, obtenha a equação de estado térmica de um sistema qualquer, termodinâmico. O que eu quero é que você use a definição de temperatura para estabelecer qual é a relação entre energia e temperatura. Tá? É isso aí. Você já viu que, no caso geral, quando eu trato sistemas que são caracterizados por energia, volume, número de partículas, eu vou ter 3 derivadas parciais de primeira ordem. Cada uma dessas derivadas parciais de primeira ordem vai estar associada a uma das grandezas termodinâmicas intensivas. A primeira nós já vimos, a temperatura. Vai aparecer a pressão e o potencial químico. E, portanto, quando eu uso essas definições, eu posso obter 3 equações de estado diferentes. Aí está a primeira, a equação de estado térmico. Depois vamos obter a equação de estado mecânico. Mecânica. Que vai relacionar a pressão com a temperatura. E, finalmente, a equação de estado difusiva. Que vai nos dizer qual é o potencial químico do sistema que a gente estiver considerando. Como um segundo exemplo, lá vem ele, o gás ideal monotômico. E aí é claro que todo mundo se lembra da multiplicidade do gás ideal monotômico. Não é verdade? Vamos ver? A função de n precisa de cabeça. É, mas o que eu quero é que você lembre. Não, a função de n que ele se referiu é complicada. Essa eu não sei de cabeça. Não quero que você saiba também. Mas o que eu quero que você lembre sempre é que a multiplicidade tem lá uma função de n e ela depende do volume e da energia. E é essa dependência que eu quero que você lembre. O volume aparece elevado a n e a energia aparece elevado ao número de graus de liberdade sobre 2. Neste caso específico 3n sobre 2. Se nós sabemos a multiplicidade sabemos a entropia. A entropia é k log dessa brincadeira aqui. Log de Então vamos obter a equação de estado térmica para o gás ideal monotômico. E o que significa isso? Significa fazer 1 sobre T igual a derronde S derronde U quando V e N são constantes. Derronde S derronde U você vê isso aqui tudo é constante nessa brincadeira. Só interessa essa parte aqui. E quando você toma essa derivada o que vai dar? A derivada logarítmica de U elevado a 3n sobre 2 vou passar o n para fora. Isso aqui é nk e aqui é um f' não é o mesmo da multiplicidade. Tá bom? É logaritmo de um produto é logaritmo da é a soma dos logaritmos esses dois logaritmos aqui tem derivada nula só importa aquele último então vai ficar n vezes k vezes a derivada logarítmica de U a 3 meios e isso vai dar 3 meios de U a meio sobre U a 3 meios está certo? que é 3 meios de nk 1 sobre U e portanto U 3 meios de nkt sem muitas surpresas de fato era isso que tinha que dar para que a nossa a nossa definição fizesse sentido não é? agora espero nesse momento ter convencido você de que essa definição de temperatura corresponde a noção usual de temperatura é importante talvez caracterizar o fato de que essa definição ela é muito mais abstrata não é? e quando a gente construiu a definição operacional de temperatura aquela grandeza que é medida por um termômetro lembro até que a gente discutiu sobre isso na ocasião tinha uma pressuposição quando a gente constrói um termômetro de mercúrio de que o coeficiente de dilatação do mercúrio ele é constante ao longo de uma certa faixa a definição operacional ela tem problemas não é verdade? ela tem pressupostos e essa daqui não tem então na verdade esta daqui é uma definição mais básica e é sempre assim a definição formal ela é mais consistente do que qualquer definição operacional importa mostrar que a definição operacional corresponde a isso em uma situação na qual o comportamento do objeto que a gente usa para medir a grandeza é ideal é isso na verdade a gente pode até uma vez que a gente sabe a definição consistente de temperatura determinar a variação por exemplo do coeficiente de expansão do mercúrio ao longo de uma certa faixa não é? muito bem vamos ver agora de que maneira a gente vai fazer a conexão macroscópica entre entropia e calor lembre que lá na sua física elementar você quando viu entropia pela primeira vez você vê entropia associada a alguma coisa que tinha calor no meio mas vamos ver de onde sai isso daí lembro também que eu poderia fazer isso tudo sem usar a palavra calor mas vamos fazer da maneira mais usual uma vez que eu consigo obter a equação térmica a equação de estado térmica para um sistema termodinâmico então eu sou capaz de obter a sua capacidade térmica a sua capacidade térmica a volume constante por exemplo capacidade térmica a volume constante nós até já mencionamos isso antes que na verdade o nome ideal seria capacidade energética na verdade isso aqui é d u dt a v constante e no caso do gás ideal outra vez você tem aqui que a capacidade térmica é 3 meios de nk muito bem nenhuma surpresa nisso para o caso de um sólido de Einstein eu não vou escrever isso mas é imediato vai dar simplesmente n vezes k aí a capacidade térmica volume constante o termo volume constante fica até um pouco abusivo porque nós não temos falando de volume no caso de um sólido de Einstein nesses dois sistemas você vê que a capacidade térmica é independente da temperatura e é simplesmente igual a k sobre 2 vezes o número de graus de liberdade eu também já sabia disso já tínhamos destacado isso no passado é importante dizer que esses resultados estão de acordo com medidas experimentais feitas em gases diluídos ou em sólidos a altas temperaturas então esses modelos funcionam bem nesses limites que a gente está nos quais a gente está considerando claro você pode ter sistemas que tem um comportamento mais complicado do que esse e a gente vai ver alguns no futuro então a gente pode antes de a gente considerar outros exemplos a gente pode aqui estabelecer uma estratégia para fazer a conexão da termodinâmica com a medida experimental da capacidade térmica por exemplo vou botar isso aqui em 5 etapas primeira etapa usar a análise combinatória para construir a multiplicidade bom a gente fez isso para esses sistemas que a gente está estudando aqui depois constrói a entropia que é simplesmente uma medida dimensional do logaritmo dessa multiplicidade aí construa a equação de estado térmica que vai ter como resultado u como uma função de t e talvez de outras coisas mas o que interessa aqui é que é uma função de t uma vez que eu tenho u como função de t eu na verdade o que a gente obtém em primeiro lugar é t como função de u mas a gente pode inverter para obter u em função de t e finalmente eu construo a capacidade térmica que é de u de t eu não estou explicitando aqui o que é que eu estou mantendo constante ou não na verdade é porque eu embuti dois passos num só aqui tem dois passos passo 3 passo 4 passo 3 é 1 sobre t igual aquilo ali inverte para obter u em função de t mas eu fiquei com preguiça e escrevi logo as duas de uma vez então se eu consigo construir a multiplicidade eu obtenho a capacidade térmica por um procedimento absolutamente rotineiro é virar a máquina está certo infelizmente o grande problema está no primeiro passo o primeiro passo é um passo difícil nem sempre a gente consegue construir a multiplicidade do jeito que a gente o fez para os sistemas mais simples que a gente está usando como modelos na verdade a gente vai ver duas coisas em primeiro lugar nós vamos ver no capítulo 6 no último capítulo no último trecho dessa disciplina que é possível a gente partir direto para esse passo isso vai envolver uma análise estatística e a gente vai ver de que maneira a gente pode bypassar os primeiros passos e a gente vai ver também que na verdade a gente consegue construir a entropia sem precisar construir a multiplicidade antes na verdade foi assim que ela foi construída no início não é? Música 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 Legenda Adriana Zanotto